Bom dia Leandro, tudo bem? Orion Ponce. Só para esclarecer o teu questionamento neste vídeo, ele está totalmente correto, tecnicamente correto, a sinalização proibitiva nos dois sentidos. Por que que está correto? A gente chama isso de excesso preventivo. Por quê? Porque como essa estrutura de duplicação, retornos e alças de acesso rodoviário, eles são novidades na estrutura viária de Santa Maria, então é comum a gente fazer um excesso de sinalização, que chama-se excesso preventivo, para que todos os veículos acostumem com esse tipo de alteração que foi feito na estrutura rodoviária neste caso. Neste caso bem específico, uma alça de retorno sobre o viaduto e uma alça de acesso no sentido São Pedro e Santa Maria, esse acesso à direita, criando um cruzamento onde, pela falta de hábito, pela falta de costume e por ser uma novidade, esse tipo de estrutura rodoviária pode causar algum tipo de confusão, quem para ou quem não para. Então com isso a gente faz parar todos os veículos e a partir daí, a gente vai, provavelmente ao longo do tempo, depois que é acostumado com esse tipo de cruzamento, uma dessas sinalizações vai ser retirada. Com certeza uma delas vai ser retirada. extremamente importante isso por quê? Porque aí tem veículos de transporte coletivo, ou seja, todos os veículos de transporte coletivo de um bairro extremamente importante, como Tancredo Neves, o seu entorno ali, a Sepreano da Rocha, a gente, o Parque Pedro Machado, eles utilizam essa alça de acesso. Então, deixar com uma sinalização que possa criar qualquer tipo de confusão, aumentar o risco ali, ele é extremamente temeroso. Então, eu creio que o DENIT acertou em exceder a sinalização, exigindo que todos os veículos parem, que eles façam a sua análise de prioridade e sejam totalmente gentis um com o outro e daí logo adiante, com certeza, aí vai ser retirado uma dessas sinalizações para permitir, para definir qual delas é a prioritária e consolidar aí o fluxo convencional ou tradicional que nós temos neste ponto aí, que seria o acesso de forma tranquila, harmoniosa, mas principalmente segura na Tancredo Neves e seu entorno. Tá bom, Leandro? Um grande abraço e a gente está sempre à disposição. Só para adicionar, Leandro, isso acontece não só porque a arquitetura rodoviária, a arquitetura urbana de Santa Maria está sendo modificada com a travessia e com essas novas estruturas estão sendo montadas, mas também porque alguns condutores, graças a Deus, poucos deles, eles não têm o cuidado suficiente, eles não têm a gentileza suficiente de perceber um cruzamento, de dar a prioridade de passagem ou de saber se é a sua prioridade de passagem e acaba aí excedendo no risco e comprometendo a segurança e a vida dos outros. Então, muito desses excessos preventivos, eles são causados pela má conduta de alguns condutores. Infelizmente, muito poucos, mas esses poucos colocam em risco a segurança e a vida de muitas pessoas.